e ó peguei galera peguei um grande ó e fala aí pessoal beleza seca na área trazendo mais um vídeo para vocês e galera tô aqui hoje com o Felipe e a gente tá com as varinhas aqui e eu fiz uma massa super secreta ninguém sabe como é que faz essa massa não é Felipe super secreta e a gente vai tá vendo se a gente consegue pegar alguns peixinhos ali no laguinho ali embaixo galera então verifica sua inscrição aqui no canal se você tá inscrito no canal porque o YouTube deu a desinscrevida no pessoal é não sei por que acontecer isso com um pato lá ó passarinho bonitinho Felipe eu acho que não vai dar para ver e galera verifica sua inscrição deixa o like se inscreve no canal se não for inscrito você tá chegando aqui pela primeira vez comenta aqui que é a primeira vez que você tá chegando e é isso não esqueça de compartilhar com alguém e bora para o vídeo bom galera chegamos aqui ó são dois lados mas interligado lá naquela aquela escadinha lá e a gente vai ficar nesse aqui casa da bequeira chamar mais atenção dos peixes mas depois não pode ir tá verificando outros cantos dos peixes para ver pegar outros peixes diferentes né geralmente aqui vai ficar as caranhas caixa lápia bom galera vou tratar a primeira aqui ó com a esfarela aqui ó é só um pouquinho aqui e a gente vai usar a massinha esse ele vai usar a massinha e rola minha vala aqui assim né a gente tá batendo algum peixe é um peixe não rata uns peixe meio pequenininho a galera vou colocar a massinha agora nós vamos ver se a gente pega alguma coisa aqui ó eu acho que a massinha já caiu ou não tá agora caiu olha aí galera Felipe tá brigando aqui com um grandinho ó vamos ver uma carinha galera Felipe já tirou uma caranha minha carinha ó é bonita hein ó E aí e nervosa tá puxando a linha Felipe é é ó 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 e As carinhas aqui, elas ainda estão desse tamanho, são pequenas ainda, solta. Você soltou umas 700 aqui, né? Soltou bastante. 700. Ixi, ela não quer abrir a boca. Se ela abrir a boca, ela tá solta. Gente, tô tentando soltar só com a mão, então, bem complicado. Deixa eu filmo. Peraí, tô aqui, mãe. Aí, ó, vai pra vida. Vai embora. A gente saiu por as chilápias, viu? A gente, nosso foco aqui, galera, é pegar as chilápias, porque as chilápias aqui tá em muito no poço. E a gente precisa, nossa, esse reflexo na água aqui. Se eu ficar na sombra ali, que a câmera... Se não, eu não consigo filmar direito. Tem algum peixe na minha boinha. Peguei. Peguei, peguei. É menor que a do Felipe. É caranha também. Pelo menos é menor. Ó. Caranha também, galera. Olha só. Pegou o maior, tá bom. O Felipe pegou o maior. Vamos ver a minha caranha aqui, galera. Vem cá, minha filha, eu quero te soltar. Não estou querendo você hoje. Tá bom, tá bom, padrão. Entendi, entendi, entendi. Você quer que você solta? Tá bom, para. Vamos tirar aqui, ó. Olha aí, galera. Vai para a vida. Galera, olha só o tanto de peixinho que tem aqui, ó. Só que esses peixinhos, galera, não é esse mesmo que a gente pegou. O nome desses peixinhos que vocês estão vendo aí, ó. O nome dele é gupe. Ele só cresce até esse tamanho que vocês estão vendo. Eles não crescem mais que isso. Eu sei, eles já estão adultos. Já estão adultos, exatamente. Eu já tive bastante deles no aquário. Ixi, minha massinha acabou de cair aqui dentro, ó. Algum peixe vai ficar muito feliz. A minha já está brinchada. Ó, já foi, Felipe. Nossa, perdeu, Felipe. Perdeu uma fisgada. E aí? Você desceu a boinha, Felipe? A massinha é muito fria. Estão comendo a minha massinha. Ah, perdi minha massinha também. Felipe, a massinha está muito mole. Se afundou a boinha, É que você perdeu a boinha. E não pegou, é porque você perdeu a boinha. Meu Deus, ele pegou a boinha hoje. Não, a tilápia não. Nossa, Felipe, calma. Puxou tão forte. Felipe, puxou tão forte que o peixe saiu voando, galera. Eu estou aqui. É, esse aí é tambaquezinho também. A tilápia hoje está sumida. Enquanto eu jogar ração, ração grande mesmo, não pega a tilápia. Ó, pulou uma olhinha. Vamos ver qual que eu pego aqui agora. Ó. Ai, roubou minha massinha. Ficou só um pouquinho. Beleza, vamos de novo. Vou levar aqui agora, ó. Aqui ali. Eu acho que tem peixe aqui, ó. Pera aí, a massinha nem caiu, poxa, pulou em cima. Ó, afundou. Ai, perdi. Ó, ó, ó. Estão comendo, amigo. Estão comendo. Estão comendo. Nossa, afundou e eu perdi. Nossa senhora. É um monstro isso aqui. É um monstro do Lago Nesse. Olha o tamanho do monstro. Ai. Gente, olha o tamanho disso. Quase secou o rio. Olha o rio. Olha o catenóis grandinho, né, mano? Ó. Caralho. Entendeu assim, ó. Forte de jeito, caralho. Forte de jeito, caralho. Forte de jeito. Não pega o leu da tilápia. Onde barulha essa laninha, peixe aí? Parece que ela tem barulho. Galera, se liga o tanto de peixe que tem aqui. Tem muita tilápia. Muita tilápia mesmo. Muita tilápia mesmo. Olha lá, galera. A tilápia lá, ó. Grande, 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 grande lá, ó. Enorme. As maiores zonas estão lá, ó. Eu vou dar a volta aqui e ver se a gente pega. Ó, chegamos aqui do outro lado, ó. Vou tentar não fazer muito barulho. Nossa, ela já caiu. Tá difícil de pegar, mas olha só as que eu quero pegar. Deixa eu ver se você acha aquelas ali, ó. Tá bem ali, ó. Elas são enormes, enormes, enormes. Mas elas não estão vindo aqui, dificilmente vai vir. Aqui, ó. Você pode ver que não tem nada. Aqui é muito raso. Oi. O que é isso aqui? Olha. Olha só o que eu achei aqui, galera. Caraca. Não acredito. Olha só o que eu achei. Achei uma escarpicial, galera. E ela deve estar aqui há anos, porque é o jeito que ela está aqui. Ela tem que achar dando pauzinho aqui. Aí, ó. Olha. Caraca. Tá tudo enferrujado. Ó. Vou deixar minha vara pintada ali. E vou guardar o troféuzinho, ó. Dá pra pintar esse? Não. O corró. Olha aí, galera. O corrózinho. O corró. O corró. O corró. Ela é cheia de espinho. O corró. O corró. Ó. É rápido isso. Caraca. De novo você, meu querido. Achei que eu tinha aprendido a lição. Ó. Ó. Peguei, galera. Peguei um grande. Ó. Vem. Ó. Esse é grande, galera. Olha. Estamos aqui, galera. Vem. Olha o tamanho desse. Caraca. Achei que era grande. Pelo tamanho da força. Ó. Caraca. Bom, esse é o maiorzinho que eu peguei até agora. Então tá valendo como maior, hein. Sorta. Galera, vamos soltar. Ó. Bonitinho. Bonitinho. Tá crescendo. Crescendo, galera. Vamos pra mais outra aí. É, galera. O último peixe acabou levando o anzol. E o pessoal que já tava pescando comigo levou o trem. Não tem como colocar o anzol. Então, praticamente, a pescaria aqui acabou. Mas se você gostou desse tipo de vídeo, já deixa o like, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo e comenta aqui se você quer ver mais vídeos de pesca. É claro que eu posso pescar em outros lugares, rio, córrego. É, vou variar um pouco o conteúdo do canal, tá? Por causa que tá numa baixa muito grande, galera. E eu queria ver algo que eu posso tá fazendo a não ser o principal conteúdo do canal. Aí, por isso que eu trouxe esse vídeo pra vocês. Se vocês gostarem, vou estar trazendo um outro de pesca. Olha pra você ver o lugar aqui, o tanto que é bonito. E tem uns peixes grandes, só que eu não dei muita sorte, né? É, parece que eles foram alimentados cedo, então meio que eles estavam de barriga cheia. Então é isso. Já deixa o like, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo. E até o próximo vídeo. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Fui!